Mariana, não acredito que quer que eu leve isso ali, não, cara. Vamos levar a família. Eu falei que eu ia fazer o barbudo vir buscar pra mim. Tu quer fazer o que que isso aí? Eu quero reformar. E se tudo der certo do jeito que eu tô planejando que vai ficar, quanto a essa obra de arte, eu vou colocar lá na minha cozinha. Maravilha. É lixo, né? O pessoal jogou fora, a gente vai tentar reaproveitar, ver o que dá pra fazer. Vamos levar pra casa pra ver se dá de reaproveitar. A cara do barbudo. Isso é metal. Isso é metal? É. Qualquer coisa a gente vende, se não prestar. Pro que eu quero. Metal não vende no ferro velho? Vende. Pois é. Aqui ó a cara do barbudo. Eu vim primeiro que o barbudo. E lá vem ele. E lá vem ele com a carrocinha. Eita que o negócio vem balançando. Aguardem o resultado. Tá aqui família. E aí barbudo, tem jeito? Eu acho que não. Será que dá da gente restaurar o bichinho? Olha aí gente. Ele tá todo descascado. Vai ter que usar uma massa plástica nele. Mas eu acredito que dá pra reaproveitar. O barbudo vai tentar fazer o possível aqui desse negócio pra mim. Mulher, pensa numa trabalheira que tu me deu. Foi barbudo. Que trabalheira. Do armário. Gente. A gente. Aí eu fui. Porque tinha muita varia no armário, né Mariana? Aí não adiantava passar massa. Porque senão ia gastar muita massa. E o trabalho ia ser eu resolvi envelopar. Meu irmão. Fui lá com o homem pra envelopar. Ele falou que ele só ia ter tempo à tarde. E como eu tava com pressa. Eu mesmo resolvi envelopar. Mas pense num trampo meu irmão. Não foi o dia todo. Foi trampo, gente. Foi trampo ontem. Foi por isso que a gente nem teve tempo, né barbudo? O homem de gravar vídeos. Vamos bora mostrar pro povo. Bora mostrar pro povo. Bora lá, bora lá. Mostra aí como ficou. Olha família. E vocês lembram, né? A situação que a gente pegou ele lá na hora da chuva. Olha. Olha barbudo. Pra quem não... A primeira vez na barbudo envelopando. Eu usei aquele... Aquele coisa. Olha. Ele é todo tipo escamoso. Ficou. Eu achei chique. Achei bonito. Mas olha como ficou. Gente, aquela varia lá atrás. Ali, ó. É defeito dele mesmo. É defeito do flange. Do flange. Aquele amassado lá também. Aquele amassado também, ó. Que eu tentei martelar com tudo aqui. Com barbudo. Mas não teve jeito. Aí não vai ficar mais pra louça. Vai ficar pra... Não. Eu falei assim. Ah, não. Ficou tão bonitinho pra mim. Vou trazer aqui pro quarto. Aí eu vou colocar minha televisão bem aqui. Deixa eu colocar logo ela pra vocês verem. Como é que vai ficar chique. E aí, gostou? Olha aí, família. Que show que ficou. Ficou bonito, pessoal. Olha. Bonito mesmo, ó. Olha. Olha aí, gente. Que show de bola que ficou. E aquela lá também foi recuperada do lixo. Recuperada do lixo. Tem vídeo aí na página. E é que nem eu falei. Olha. Tava lá jogado, né, barbudo. A gente não... A pessoa olhava, mas não presta. Trouxe pra casa. Fiz o barbudo carregar na casa. Na chuva. Mas olha aí o resultado, família. É pra uns é lixo. Pra nós é reaproveitamento, né, barbudo? Tudo é lixo. É um jeito de reaproveitar. E não me aparece mais com isso, não. Eu não quero mais saber de envelopar. Cansado, não foi, barbudo? Foi cansado. Foi. A gente vê nos vídeos. Ai, você mesmo, embele. Top, é rapidinho. Rápido, meu irmão. Tinha horas que a gente ficava com medo do bicho embolar tudo. E perder o papel. Família, Deus abençoe vocês. Deus abençoe, família. Mais um reaproveitamento. Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.